Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que a terra estremeça e os rios se embraveçam, há um rio cuja a cidade de Deus é alegrada, o rio do coração do Senhor, ah Deus está no meio dela, ela não será abalada, as nações se embravecem, os reinos se movem, mas ele levanta sua voz e derrete a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, venham, olhem as obras que ele fez, ele faz as solações até o fim da terra, ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos e sabei que ele é Deus, exaltado nos céus e na terra, o Senhor dos exércitos está comigo, o Senhor dos exércitos está com você, o Senhor dos exércitos está conosco, ele é o nosso refúgio. Amém. 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 Amém.